Olá a todos vocês, uma ótima semana. Segundo nome, a gente está aqui vistoriando o nosso futuro H-Olhos. É isso mesmo, o nosso futuro hospital exclusivo para o atendimento oftalmológico que está nascendo na nossa cidade. Esse prédio estava em desuso, fica aqui na rua Cara, anexo à cidade das crianças. E ainda neste semestre, nós já estamos com mais de 70% da obra e você já pode avaliar, concluída, o que nos permite garantir que neste semestre de 2023 nós estaremos entregando mais esse importante equipamento de saúde para a nossa cidade. Doutor Edson, o nosso secretário adjunto da saúde, isso vai permitir ampliar e chegar a quantas consultas e procedimentos por mês aqui, doutor Edson? Ampliar em torno de 50%, sendo algo em torno de 3 mil consultas e 400 procedimentos. Aqui nós faremos todo o atendimento oftalmológico no centro da nossa cidade. É mais um hospital e você, morador de São Bernardo, ganha ainda este ano. Boa semana para todos.